Responde Nintendo, senhoras e senhores, respondendo as perguntas que vocês fizeram pra mim lá no meu Instagram arroba Rodrigo Coelho C, quem me segue lá no meu Instagram já aproveita e segue agora porque hoje a gente vai falar sobre várias coisas, incluindo quando é que pode acontecer o próximo Nintendo Direct eu vou fazer uma retrospectiva aqui pra vocês entenderem as datas da Nintendo e quando realisticamente vocês podem esperar o próximo além disso o pessoal quer saber como é que a Nintendo pode conquistar mais o público brasileiro e tem algumas coisas extras que eu quero falar sobre isso algumas dicas pra quem tá começando um canal de Nintendo agora e outras coisas divertidas que você vai encontrar separadinho cada pergunta aqui na nossa timeline do vídeo como eu sempre faço pra você ver os assuntos que te interessam, tá bom amigos? então ó, já deixa aquele like maneiro aqui no vídeo inscreva-se aqui no canal porque toda sexta-feira temos um novo episódio aqui do quadro Responde Nintendo que você pode encontrar a playlist aqui na descrição e ativa o sininho de notificações pra vocês não perderem essas e outras produções aqui no canal isso é bastante importante principalmente pra esse quadro que é apoiado pela loja atacadodosjogos.com.br galera, atacadodosjogos.com.br é excelente pra vocês poderem comprar os seus jogos de Nintendo Switch principalmente ali nas pré-vendas, cara muitas vezes eles têm o preço mais baixo do Brasil eles são também um parceiro oficial distribuidor da Nintendo no Brasil uma loja que envia super rápido, que tem um bom atendimento os caras são muito fera mesmo eles atendem muito bem a comunidade nintendista mas também a comunidade de Playstation e de Xbox então é o que eu sempre falo pra vocês vocês vão comprar o próximo jogo de vocês dá uma olhada na atacadodosjogos.com.br porque não é à toa que eles têm o nome atacado, né eles têm de fato preços bastante interessantes então quer completar a sua coleçãozinha de mídia física pegar aquele joguinho novo, Pokémon Legends que lançou hoje, galera aproveitem e dá uma olhadinha na atacadodosjogos.com.br eu vou deixar o link deles aqui na descrição valeu, atacado! agora sim, meus amigos, vamos nessa porque a primeira pergunta que foi me enviado lá no Instagram foi a do HTTPS Rafa Coelho, como você acha que a Nintendo pode conquistar o público brasileiro melhor? essa é muito fácil, né eles simplesmente colocando português do Brasil já seria um grande avanço pra conquistar o público brasileiro e como a gente já falou no último Responde Nintendo aqui no episódio que você pode ver clicando na hashtag ou no link aqui na descrição eles estão trabalhando nisso então é algo que vai acontecer a outra resposta óbvia é trabalhar com os preços atualmente a gente não tem mídias físicas oficiais no Brasil a gente depende de lojas como a atacadodosjogos.com.br pra poder importar esses jogos pra gente o que acaba sendo problemático uma vez que a gente fica totalmente suscetível ao dólar então se o dólar sobe, cara os preços sobem a gente fica suscetível também preços nas distribuidoras que acabam meio que decidindo isso no lugar da Nintendo por exemplo, o pessoal lá no Paraguai eles decidem basicamente quanto é que eles vão cobrar ou o pessoal que importa lá dos Estados Unidos a gente fica na mão deles e não na mão de oficial então seria legal se a Nintendo ela tivesse todos os serviços aqui no Brasil já melhorou muito pra galera depois de 2019 ali a gente fez um monte de campanha a Nintendo ela vem melhorando os serviços no Brasil isso de fato vem atraindo o novo público mas é preço né galera no fim das contas é preço se a pessoa ela puder comprar ela vai querer comprar porque as franquias da Nintendo são maravilhosas então pra agradar o público brasileiro tem que estar na nossa língua e tem que estar com um preço um pouco mais acessível ou condições melhores de pagamento porque brasileiro tá acostumado a pagar coisa cara mas a gente divide em 500 milhões de vezes lá e consegue ter as coisas desse jeito incluindo a atacada dos jogos eles dividem o preço também que é coisa difícil de ver em outras lojas mas enfim uma coisa que eu realmente acho que faria bastante diferença cara é que tipo além de você colocar a legenda em português do Brasil é colocar a dublagem hoje em dia cara a gente vê muitas crianças tendo acesso a muitos produtos que estão na língua delas e que às vezes a criança ela não sabe ler direito ou não lê tão rápido e ela vai preferir aquilo que dá as instruções pra ela que ela consegue se divertir se divertir entendendo o que tá sendo dito sabe e acabam se afastando às vezes de coisas que elas poderiam gostar como as coisas da Nintendo porque outras ofertas estão tendo né que atendem a atenção delas e é legal quando o universo Nintendo atrai o público mais jovem porque eu acho que o universo Nintendo é além de muito criativo e que incentiva a exploração e criatividade é um universo muito responsável e rico eu digo isso por causa do meu próprio filho cara eu gosto que ele jogue no Nintendo Switch os jogos ali da Nintendo ou outros jogos que eu escolho pra ele e não fique no celular lá vendo 500 propagandas eu acho aquilo péssimo pra cabeça mas algumas vezes ele tem um pouco de dificuldade porque ele não consegue entender as instruções né então acho que a dublagem seria muito importante também pra isso e claro a Nintendo tá presente na vida das pessoas né cara eles estarem em eventos no Brasil estarem fazendo mais propagandas por aqui mais próximos da gente que é a comunidade fazendo trabalho junto com os criadores de Nintendo e tudo mais só que eu já falei isso no outro Responde Nintendo não vou repetir tudo aqui o outro Rafael me mandou a pergunta ele falou assim Coelho se o Link tivesse no mundo Pokémon qual seria a sua equipe? essa aqui é uma pergunta divertida eu achei legal responder pra vocês porque o Link ele é um personagem que dependendo da onde a gente pega ele né por exemplo o Link de Ocarina of Time ele vem de uma vila de elfos ali aonde cada um tinha uma própria fada né o próprio Link em qualquer jogo ele tem a fada que ele recupera a vida dele então definitivamente o Link teria Pokémon fada no time dele por exemplo a Galarian Rapidash afinal de contas o Link tem a época né ele precisa de uma Galarian Rapidash cara que vai ser um Pokémon fada que ele vai poder montar em cima e enfim participar das aventuras dele lá mas o outro interessante cara é o Id Slash ou a Ej Slash como você preferir chamar porque mano o Link ele tem espada e escudo cara ele vai conseguir conversar muito bem ali com o Id Slash que é literalmente espada e escudo pra conseguir lutar ali mandar ele fazer as coisas e tal porque eu acho que assim além do tipo fada o Link também teria vários do tipo metal né enfim ele é o garoto fada o fairy boy do Ocarina of Time ele usa as fadas ali pra curar ele e ele tem ali as coisas os itens as coisas de metal ali o espada e o escudo dele que é o que ele utiliza e é o que ele tá familiarizado então Id Slash com certeza estaria no time do Link e cara falando em fada e em metal ele teria um Mawile né amigos é o meu Pokémon favorito eu vou puxar aqui a sardinha pro Mawile Mega Mawile mais especificamente eu acho que seria muito legal porque ele é justamente fada e Steel né eu acho que ele teria também um Emboar né que é um porco representando ali Ganon das coisas que ele tá acostumado a ter que lidar né então ele ia criar lá o teu Pokémon porco dele pra usar contra as batalhas contra o Ganon que é outro porcão ali no universo até agora já temos 4 Pokémon faltam 2 um deles tem que ser um representante dos Fantasmas né os Poes que sempre fazem tanta parte da história de Zelda né por exemplo o Link tem que coletar os Poes lá em Ocarina of Time ou em outros jogos ele interage ali com Fantasmas a própria Zelda Fantasma né lá no Spirit Tracks e tudo mais então eu acho que ele teria um Pokémon Fantasma e o Pokémon Fantasma tem que ser fofinho pra ele não precisa ser muito assustador afinal de contas ele tá coletando ali então Mimikill cara eu acho que o Link teria definitivamente um Mimikill também junto com os outros Pokémon dele ali fazendo parte da sua party e pra fechar o último Pokémon de Link não poderia ser outro senão um que representa a coragem a Triforce da coragem do Link e cara o Pokémon mais corajoso e bravo que representa os valores do Link é o Lugia não tem como cara a gente viu no filme o Lugia um baita de um Pokémon incrível que tenta impedir a briga entre os pássaros lendários pra que eles não destruam o mundo inclusive chegando ao ponto de sacrificar a própria vida pra impedir que algo assim aconteça então é como o Link cara ele coloca o coração dele na frente ele se sacrifica pelos outros e ele é muito corajoso então esse seria o time do Link se ele estivesse no mundo Pokémon o que vocês acham? deixa pra mim aqui nos comentários valeu aí pela pergunta rápida eu achei que foi uma pergunta bem divertida aí o Gabriel Medeiros mandou a braba aqui ele falou assim Coelho quando você acha que o próximo Nintendo Direct pode acontecer vocês estão acompanhando aqui o canal vocês devem ter visto que eu comentei sobre isso no Coelho News recentemente aonde a revista Nintendo Dream japonesa falou que eles vão falar sobre um novo jogo não anunciado da Nintendo aí na sua edição que sai no final de fevereiro cara então isso significa que é muito provável que a Nintendo ela deva fazer alguns anúncios até lá agora se a gente para pra olhar o histórico de Nintendo Direct vamos ver aqui a Nintendo ela tem histórico de fazer Nintendo Direct em fevereiro no ano passado o Nintendo Direct aconteceu no dia 17 de fevereiro cara foi um Nintendo Direct normal padrão no ano retrasado em 2020 a gente teve no dia 20 de fevereiro um Animal Crossing Direct que cara Animal Crossing foi o maior fenômeno dos últimos anos e era numa época bem onde a pandemia tinha acabado de acontecer muitas coisas estavam atrasando então fez sentido a Nintendo focar o Direct de fevereiro dela em Animal Crossing só que em 2019 a gente também não teve apenas um mas dois Nintendo Direct em fevereiro então tivemos um dia 13 de fevereiro que foi o Nintendo Direct em geral e aí tivemos um dia 27 de fevereiro que foi o Nintendo Direct de Pokémon isso em 2019 e aí eu acho que a gente não precisa voltar mais tantos anos assim né esses aqui são suficientes como vocês puderam ver normalmente esses Nintendo Direct eles acontecem na metade ou na terceira semana ali de fevereiro normalmente é assim né mais ou menos por volta disso a revista Nintendo Dreaming que falou que vai ter um novo jogo a ser anunciado ela vai acontecer justamente ela vai ser lançada justamente no dia 21 de fevereiro que coincide muito bem com as datas dos Nintendo Direct como a Nintendo ela tem o costume de lançar Nintendo Direct normalmente ali ou na terça-feira ou na quinta-feira muito mais comumente na quinta-feira às vezes na quarta-feira né mas é bastante comum na quinta-feira eu acredito que se a gente dar uma olhada aqui no mês de fevereiro cara de 2022 a gente vai ver que a quinta-feira na terceira semana é dia 24 né que já é depois do lançamento da revista da Nintendo Dreaming que lança no dia 21 que é segunda-feira então eu acho que a data mais próxima que a gente pode esperar um Nintendo Direct em fevereiro é no dia 17 de fevereiro que é uma quinta-feira e aí logo na segunda-feira em seguida cara vai ser a data de lançamento dessa revista e ele já vai iniciar a semana circulando com as informações desse novo jogo que seria anunciado que vai ser anunciado pela Nintendo em breve não sabemos quando mas é muito provável que o Nintendo Direct aconteça no dia 17 de fevereiro então já ative o sininho de notificações e anota em o calendário de vocês depois vamos ver se a gente acerta essa data ou não beleza? muitas pessoas perguntam para mim ou para outros criadores de conteúdo que falam muito sobre a Nintendo como é que a gente acerta algumas previsões como é que a gente sabe que tal coisa vai acontecer é simplesmente uma questão da gente olhar muito de perto tudo que a Nintendo faz então a gente consegue entender o modus operandi da empresa claro que as vezes principalmente nesse momento de pandemia nesses momentos de transição houveram muitas mudanças a Nintendo quebrou uma série de padrões então nunca dá para ter certeza de nada obviamente a não ser que seja anunciado mas a gente pode ter uma opinião informada que é o que eu acabei de fazer para vocês e mostrei o meu processo de como que eu entendo como é que eu faço os meus chutes para poder acertar fique ligado aqui no canal que com certeza a gente vai fazer um vídeo de previsões do que a gente vai encontrar nessa Nintendo Direct eu já tenho alguns palpites do que pode ser esse jogo misterioso aí aí meus amigos o Marmar Fari ele perguntou coelho você tem planos de projetos com outros canais de Nintendo eu vi que você foi visitar o Dig Play cara a gente sempre aqui no canal de tempos em tempos a gente faz alguma produção com outros canais seja uma collab um vídeo em conjunto né divertido ou um daqueles projetos musicais que a gente tem né que fizemos do Animal Crossing fizemos do Mario Day a gente de tempos em tempos faz né o que eu posso dizer para vocês é que sim eu tenho um vídeo que eu vou fazer com o Dig Play em breve no canal dele aqui no meu canal a gente tem um mais um vídeo musical planejado não sei se a gente vai colocar muitos canais juntos ou não se vai ser só a gente mesmo mas vai vir um aí em breve de repente no mês que vem ou no próximo tenho uma collab aqui que já era para ter saído desde o ano passado que a gente não conseguiu terminar de produzir ainda né com o Nintendo Funk eu acho que vocês vão gostar bastante tenho uma collab junto com o criador do Critical Hits também que a gente vai fazer em breve então a gente está sempre fazendo collab com outros criadores de conteúdo aí pode ter certeza que vai ter bastante coisa legal para vocês aqui no canal junto com os nossos amigos e a gente tem um projeto né eu e o Dig Play a gente tem um projeto junto que é o canal Coelho versus Dig Play vocês podem até procurar ele está parado né desde que a pandemia começou infelizmente mas agora que as coisas estão né a gente está vacinado tudo mais a gente pode se encontrar bem mais tranquilamente a gente está querendo voltar com esse projeto vamos ver deixa aqui nos comentários se vocês querem ele de volta e aí o meu amigo eu como sushi ele mandou aqui uma pergunta Coelho alguma dica para quem está começando um canal sobre Nintendo você é um grande exemplo primeiramente eu queria agradecer muito cara porque significa demais para mim hoje vocês falarem essas coisas para mim você é um grande exemplo você é um monte de gente fala para mim que eles assistem aqui o canal pegam dicas de vez em quando eu estou assistindo um canal de Nintendo que eu acho divertido um canal de repente menor eu vejo ele fazendo alguma piada com algum jargão que eu faço aqui no canal sabe eu amo essas coisas eu acho isso muito divertido porque cara eu tenho esse canal aqui por uma simples paixão de um hobby que eu gosto muito desde que eu me entendo por gente eu acompanho Nintendo e tudo mais é muito legal eu ver que além de eu espalhar isso para vocês que assistem outras pessoas que também tem essa vontade de criar conteúdo acabam se inspirando também e criando seus próprios conteúdos e a comunidade assim vai crescendo e mais pessoas tem mais amigos para poder conversar sobre o que gosta cara então esse é o meu objetivo eu sempre tento ajudar as pessoas que estão iniciando canais que eu vejo que tem um trabalho ali legal nossa mas eu já compartilhei e ajudei um montão de gente assim e a dica que eu tenho para dar para as pessoas é sempre cara você começa não precisa você começar com muito equipamento não sei o que simplesmente começa quando eu comecei com o canal eu simplesmente pegava ligava a câmera e falava não editava não colocava a imagem por cima nem nada e aí eu comecei a divulgar isso nas redes sociais a grande questão é para qualquer canal de YouTube você começa mas você não para você tem que ser consistente primeiro você tem que escolher sobre o que você vai querer falar e é muito bom você começar e pensar identificar quais são as coisas mais específicas que você sabe fazer ou que você gosta de fazer ou que você gosta dentro desse nicho de Nintendo que vão te tornar únicos porque daí as pessoas que gostam dessa coisa específica esse nicho dentro da Nintendo elas vão passar a te acompanhar às vezes é fazer gameplay de um jogo específico que tem alguns canais que cresceram bastante fazendo de Breath of the Wild muitas pessoas ainda jogam esse jogo sabe então esses canais começaram a fazer isso às vezes são guias de jogos tem poucos canais hoje que conseguem fazer vários guias de jogos e isso é um conteúdo que é difícil de você fazer e que não sempre vai dar certo porque é um conteúdo que ele é mais espalhado para as pessoas que estão buscando sobre isso mas é um conteúdo que está em falta e que às vezes um jogo que está sendo bastante jogado esse conteúdo vai bombar e o seu canal acaba encontrando o seu próprio nicho como por exemplo o canal Planeta 8 Bits que ele explora bastante bugs para conseguir fazer várias coisas de Zelda Breath of the Wild é muito incrível o trabalho que ele faz e ele fez alguns guias de Super Mombo Quest que é um jogo indie brasileiro e aí os guias dele são os guias únicos ele acabou tendo um grande sucesso no canal dele cresceu bastante por causa de Super Mombo Quest não necessariamente por causa de Zelda Breath of the Wild e ele está lá no caminho dele continuando criando um conteúdo muito bacana e consistentemente escolhe um dia na semana para você lançar os seus vídeos quer um outro exemplo? o Luiz Estrela o Luiz Estrela cara todo sábado ele lançava um vídeo que era um vídeo de opinião dele um ensaio sobre alguma coisa interessante sobre o Nintendo então esse era o lance dele era colocar em vídeo os pensamentos dele sobre o game design dos jogos e tudo mais todo sábado ele estava fazendo isso ele começou a crescer um monte de gente começou a seguir o trabalho dele que é muito bacana até que hoje agora ele está fazendo esse trabalho para o Nintendo Everything que é um site que eu sigo e acompanho há milênios ele está fazendo em inglês agora também porque o pessoal viu o trabalho dele achou bacana e agora ele está lá então cara é consistência você encontrar alguma coisa que você goste de fazer que você faz bem e não deixar a peteca cair e perseverar durante bastante tempo essa é a dica que eu dou e muito importante faça parte da comunidade não existe esse negócio de panelinha para quem quer fazer parte da comunidade a comunidade nintendista é extremamente receptiva se você entra lá no Twitter manda um arroba cara, manda para mim um arroba manda para o Léo do canal Nerd Nintendista manda para o canal Digplay lá para o Isaac cara, para o Planeta 8 Beats mesmo para o Kovara cara, para o Nintendo Fan para o Daniel Ring para o Guilherme Oss cara, não importa você vai entrar em contato com o pessoal eu nunca vi eles não sendo receptivos com ninguém todo mundo é muito receptivo e aí você começa a conversar com o pessoal começa a trocar ideia de repente você chama alguém para fazer uma collab num vídeo legal aí os dois fazem juntos o Gasta, cara o Gasta com o canal dele é super bacana eu já fiz vídeo com ele várias vezes ele já me chamou algumas vezes para participar assim como outros criadores de conteúdo e simplesmente o pessoal gosta de se divertir assim cara a gente faz isso aqui porque a gente ama a gente não faz isso aqui por sei lá, entendeu? é porque a gente gosta então outras pessoas que estão fazendo um trabalho legal também que querem se enturmar eles convidam e dentro da agenda de cada um organiza-se e vai muita gente gosta de fazer live eu sou um pouco menos de live mas aí eles chamam um a outro em live o pessoal aceita, cara tendo tempo todo mundo pode participar e todo mundo pode fazer parte da comunidade então é muito importante também você se integrar tem a Andresa também entra lá no Twitter, cara participa da comunidade no Twitter que é bastante ativa entra lá no Discord com ele no japon.com.br troca uma ideia com o pessoal conheça quem são os criadores de conteúdo lá e sei lá, mano seja aberto, entendeu? a novas experiências tudo isso e claro busque referências de qualidade que você pode fazer né? tipo, não um monte de técnica como é que você faz o melhor cenário não sei o que não mas forma de se comunicar e consumir bastante conteúdo de outros criadores que você também gosta pra te ajudar a se inspirar beleza? boa sorte aí no seu novo canal e eu espero que você tenha bastante sucesso tamo junto e agora pra fechar galera um assunto que eu não comentei aqui no canal anteriormente mas explodiu na internet há pouco tempo atrás e eu queria comentar e o KevinH13 mandou pra mim coelho o Ionell Next é um grande concorrente pro Nintendo Switch cara, a gente já falou aqui do Steam Deck a gente já falou aqui de outros Nintendo Switch Killers né? que o pessoal fala que tem vários outros Hardwares portáteis né? que tentam fazer o que o Nintendo Switch faz mas cara não é não é um grande concorrente pro Nintendo Switch ele tá jogando por mais que ele seja parecido visualmente com o Nintendo Switch que ele tem a mesma ideia são as empresas tentando emular o que tem de sucesso que tem de melhor hoje no mercado em termos de praticidade pros consumidores só que no próprio nicho delas, cara um videogame de mil e quantos? mil quatrocentos mil trezentos dólares ele não vai competir com o Nintendo Switch que você consegue comprar por duzentos dólares sabe? é outro nicho de mercado a mesma coisa vale pro Steam Deck é outro nicho de mercado o Steam Deck ele tá tentando ser um PC portátil ele não tá tentando ser um Nintendo Switch que roda a Steam sabe? são outros nichos de mercado outras coisas diferentes então essa resposta é a mesma pra todos a não ser que sei lá cara realmente alguma empresa tenta entrar no mesmo nicho de mercado da Nintendo tipo a Sony ou a Microsoft resolvam fazer ali um híbrido do seu console e aí funciona ali tem os Joy-Con serviços parecidos o preço parecido aí pra entrar concorrendo diretamente com o Nintendo Switch beleza aí a gente começa a conversar sobre a viabilidade disso ou não agora essas outras coisas eles estão completamente diferentes sabe? a bolha é diferente até a bolha da empresa que faz é uma empresa que é focada num outro público muitas pessoas nem tinham sequer ouvido falar desses caras ou o pessoal que joga console às vezes não se interessa tanto assim por PC é claro que existe um overlap ali uma porcentagem das pessoas que tem os dois interesses mas de modo geral as pessoas que jogam em console que preferem jogar em console preferem jogar em console eles não estão buscando um PC portátil sabe? eles querem o Nintendo Switch eles querem o híbrido ali eles querem pagar aquela faixa de preço né? que esses outros aparelhos tem uma faixa de preço muito distante aí é outro realmente nicho de mercado então não não é o Nintendo Switch Killer eu espero que ele tenha sucesso faça um monte de coisa boa e que a tecnologia mobile pra games evolua e barateie o suficiente pra que a gente tenha mais opções de repente até mesmo pra Nintendo fazer um console poderoso no mercado que seja numa faixa de preço razoável também pra todo mundo beleza meus amigos? esse foi o Responde Nintendo de hoje eu espero que vocês tenham se divertido assistindo aqui comigo respondendo as perguntas lembrando me sigam lá no Instagram agora acabou o vídeo aí entra lá no Instagram arroba Rodrigo Coelho C me segue lá interagem comigo lá a gente posta stories todos os dias a gente tá postando mini análise de alguns jogos que a equipe vem jogando aqui também lá nos stories do Instagram me sigam no Twitter arroba Rodrigo Coelho C também as minhas arrobas são sempre as mesmas pra gente bater muito papo lá no Twitter a galera interage pra caramba lá e acompanha aqui o canal porque hoje a gente já fez uma gameplay extensa de Pokémon Legends amanhã tem mais se tudo der certo eu vou conseguir lançar amanhã mais gameplay de Pokémon Legends e gameplays editados mostrando aspectos diferentes e interessantes do jogo tá? então fiquem ligados aqui no canal Coelho no Japão deixa o seu like aqui no vídeo inscreva-se aqui pra ficar por dentro de tudo sobre o universo Nintendo ativa o sininho de notificações pra vocês não perderem esse quadro aqui no canal que a gente faz toda sexta-feira não esquece de passar aqui nas sextas-feiras e claro dá uma olhadinha na atacadodosjogos.com.br que é quem apoia os nossos quadros aqui no canal eles têm o Pokémon Legends Arceus lá a mídia física pra vocês poderem encontrar em todas as outras também por exemplo a do Breath of the Wild 2 que a gente não sabe nome não sabe nada ainda mas eles estão garantindo a um preço né que provavelmente vai acabar subindo depois podem aproveitar a pré-venda por lá também quem já tem certeza que vai comprar o jogo né então vou deixar o link da atacada aqui na descrição mais uma vez muito obrigado por terem assistido meus amigos eu vou ficando por aqui lembre-se sejam legais com as pessoas na internet não fiquem esquentando demais a cabeça xingando as pessoas quando você tem divergência de opinião tenta divergir de opinião educadamente que isso faz as discussões serem muito mais saudáveis e divertidas eu vou ficando por aqui nos vemos no próximo vídeo um tapa na pata do coelho pra dar sorte e até a próxima amigos valeu